Já fazem 11 anos que o caso envolvendo a Elisa Samúdio aconteceu aqui no Brasil e muita coisa, né, desde então assolou a família dela, a mãe e especialmente o filho, o Bruninho. Nessa semana, a dona Sônia, mãe da Elisa Samúdio, ela deu uma entrevista reveladora em que informa que o Bruninho, filho do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, quer encontrar o pai e qual teria sido a reação dele, inclusive com socos no chão, porque ele está realmente disposto a tentar entender o que aconteceu. Antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? Faça se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Vamos então às informações que estão ganhando muito destaque na mídia, 11 anos após a perda da Elisa Samúdio, matéria publicada pelo site TV Prime, assinada pelo Cido Vieira. A dona Sônia deu uma entrevista ao site do jornal Carioca Extra, em que fala sobre o Bruninho, o neto, que com 11 anos quer encontrar o pai. Dia desses, ele me questionou sobre a morte da mãe, porque se sentiu culpado pelo crime. Nunca tinha visto ele se revoltar ou ficar tão abalado. Vi meu neto socar o colchão dele com força. E aí, na sequência, ela disse que o neto quer encontrar o pai, mas que por ela, o Bruninho não vai ter esse encontro, porque ela tem receio do que possa acontecer entre pai e filho. Realmente, que situação difícil e complicada a força para essa avó e para essa criança. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.